Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Eu tenho pra de fazer vídeo Porque meu celular quebrou Agora Eu tô de volta agora pra mim fazer meus vídeos Do meu canal E vou mudar meu nome agora Do canal E vou tirar só Canal e vou tirar só Clayton Vlogs Esse vai ser agora Um novo canal Então é isso galera, valeu Tchau